Oi Mores, como vocês estão? Hoje eu decidi trazer para vocês um bug pouco conhecido para alterar a textura do cabelo da nossa personagem. Para quem já não aguenta mais essas cores de cabelo sem graça que temos no jogo, então já se prepara para anotar o passo a passo aí. E não esquece de deixar o likezinho por favor. Já deixou? Então vamos lá. Para começar, já temos que ir no guarda-roupas vestir o vestido de noiva, aquele mais antigo. Eu não tenho certeza se funciona com outras roupas, não testei, mas é melhor não arriscar né Mores. O menino tem que estar com a roupa de ninja e ele vai ser muito importante durante todo o procedimento, então já deixa ele pronto aí. Muda para o menino e cria um clone da menina. Para fazer os clones se soltarem basta falar com a clonada e selecionar hold hands. Prontinho. Agora só falta o resto. É bom prestar atenção para não misturar a clonada e a original, já que você vai precisar mudar a textura da original. Coloca essa última textura chamada normal. Feito isso, vai na clonada e muda a cor dos olhos e do cabelo. Pode colocar qualquer cor, já que vai ficar branco de qualquer jeito. Estamos quase lá. Em seguida, muda a roupa da clonada para essa roupinha de jardim de infância aqui, o look oficial dos bugs. Lembrando que tem que ser exatamente essa roupa aqui. Agora muda para a menina e carrega a clonada no colo. Logo em seguida muda para o menino e carrega as duas. Parece complicado, mas eu juro que quando você pega a prática fica surreal de fácil. Depois muda de volta para a menina, larga a clonada e vai até o guarda-roupas. Bom, Mores, nessa parte aqui deveria ser o vestido de noiva, só que eu selecionei errado sem querer. Mas não tem problema. Inclusive já tô ficando belíssima. Vamos que tem mais etapas. Perdeu a cabeça de tanto esperar a coitadinha. Muda para o menino e cria outro clone da menina. O negócio de conversar simplesmente não queria aparecer aqui que olha. Mas enfim, logo apareceu, e o segredo é ir tentando que uma hora aparece. Já temos as duas noivinhas fantasmas aqui. Agora o passo seguinte é mudar de volta para a menina e ir no chara edit para mudar a cor da personagem. Lembrando que a cor escolhida por você será a cor do seu cabelo e dos olhos. Escolhi esse azulzinho. Fiquei a cara da noiva cadáver mas ainda não chegamos ao fim. Mais uma vez, você vai precisar mudar a roupa da clonada e carregar ela no braço. Em seguida muda para o menino e carrega as duas, aí depois volta para a menina e larga a clonada. Ufa! Agora só falta o último passo, que é ir no guarda-roupas e vestir a roupa que preferir. No caso eu escolhi a minha de sempre. E prontinho! Não foi tão difícil assim, né? Ah, bit, mas o cabelo ficou bugado. Isso é um bug, você esperava o quê? Eu recomendo que use um cabelo curto, fica bem mais bonitinho e não buga. E você não vai conseguir mudar a cor do cabelo novamente do jeito normal, tem que fazer a penúltima etapa do bug completamente de novo. Que basicamente é vestir de noiva, criar outro clone, mudar a roupa do clone e mudar a cor da personagem para a cor de cabelo escolhida. Eu sei que vendo assim no vídeo parece que é tudo muito difícil, mas depois de fazer algumas vezes eu já consigo fazer de cor, é muito mais fácil do que parece. 1, 2, 3 e já! Eita! Deu ruim! Bom, gente, eu me liguei que devo ter feito alguma coisa de errado. Provavelmente a roupa da clonada que eu não mudei, aí deu ruim. Mas enfim, se forem mudar de novo a cor do cabelo, recomendo que volte para o menu e entre de novo no jogo, é mais fácil. Se não vai virar uma bagunça que nem eu fiz aqui, quase vira um brócolis. Chegamos ao fim! Espero que tenham gostado e se divertido com o vídeo. Um beijo para todos e até mais!